Eu comecei a andar de skate aí, até bom pra se livrar de coisa ruim que tem na rua. Tem vezes que eu acho que eu tava andando até mal, falava, pô, será que eu ando mal de skate? Mas não é, cara, é que meu skate mesmo eu não treinei na pista, eu não tenho essa base de skate mais atende mais na rua, mano. Música Skate de rua é o verdadeiro skate, a mídia deveria dar mais valor pra esse tipo de skate, você vai andar num lugar, às vezes vem um segurança e te manda embora, e quase todas as vezes é assim. Então é o skate mais sofrido. Skate pra mim é vida, skate pra mim é tudo. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Isso é um pouco bem da madafora. Música Skate é mais do que um esporte. Skate é uma arte. Música 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 Música